Um dos maiores eventos de defesa da América Latina reúne em Brasília representantes da indústria, do meio acadêmico, de instituições públicas e privadas, da sociedade e do governo brasileiro. É a oitava edição da Conferência de Simulação e Tecnologia Militar, que apresenta novidades e inovações tecnológicas para o setor. Tecnologia para melhorar a segurança e a defesa do país. A feira reúne equipamentos, armas, trajes e as inovações para ajudar no trabalho das Forças Armadas e da Polícia. Com esse simulador, por exemplo, é possível treinar o uso da bazuca, sem gastos com munição ou risco para os profissionais. Já esse drone é capaz de subir 150 metros e tem capacidade de fotografar a placa de um carro que está a 250 metros de distância. Ele mostra a situação de um determinado local, sem ser percebido. Uma outra novidade é essa arma de choque, não letal. Além de poder ser usada de uma distância maior do alvo, ela tem uma voltagem menor e mais segura. Equipamentos como esses, que parecem distantes da nossa realidade e que são desenvolvidos para auxiliar o trabalho dos militares, acabam ajudando no dia a dia de todos nós. Foi o que aconteceu com a internet e com o GPS, por exemplo. Foram criados para o uso militar e hoje fazem parte do nosso cotidiano. Há soluções voltadas para polícias, para bombeiros, para forças de resgate em geral. Eu destacaria, por exemplo, o projeto do Bombeiro do Futuro, que são sensores voltados para a segurança de bombeiros. É uma tecnologia que nasceu para as Forças Armadas e está sendo empregada hoje para soluções de resgate. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou a conferência e conheceu os produtos. Ele destacou o uso dessas tecnologias para melhorar a defesa do país. Quando nós vemos aqui no Brasil o aumento da nossa capacidade, a gente fica extremamente satisfeito, porque isso é fundamental para garantir a nossa soberania, a nossa autonomia, de termos materiais, de elevar a tecnologia e, em consequência, ter uma maior capacidade das nossas Forças Armadas cumprirem a sua missão.